Estou em um dilema de uma vida a dois Onde estou com ela e só lembro de você Em tudo que eu faço você está presente E quando eu beijo a boca dela eu lembro da sua E quando abraço ela eu só sinto você E quando ela vem fazer amor comigo Seu cheiro no meu corpo é meu maior castigo Estou com saudade de você No tempo em que levava o meu café na cama Um beijo de bom dia que acendia a chama Olhar de apaixonada cheia de desejo Estou com saudades de você Jantar a luz de velas com vinho no gelo Amor a flor da pele é aquele seu cheiro Sem ela aqui meu mundo agora é pesadelo E volta, volta Seu ser é meu maior castigo E volta, volta Seu ser é meu maior castigo E vem ficar comigo E vem ficar comigo E quando eu beijo a boca dela eu lembro da sua E quando abraço ela eu só sinto você E quando ela vem fazer amor comigo Seu cheiro no meu corpo é meu maior castigo Estou com saudade de você No tempo em que levava o meu café na cama Um beijo de bom dia que acendia a chama Olhar de apaixonada cheia de desejo Estou com saudades de você Jantar a luz de velas com vinho no gelo Amor a flor da pele é aquele seu cheiro Sem ela aqui meu mundo agora é pesadelo Estou com saudades de você No tempo em que levava o meu café na cama Um beijo de bom dia que acendia a chama Olhar de apaixonada cheia de desejo Estou com saudades de você Jantar a luz de velas com vinho no gelo Amor a flor da pele é aquele seu cheiro Sem ela aqui meu mundo agora é pesadelo E volta, volta Seu ser é meu maior castigo Volta, volta Seu ser é meu maior castigo E vem ficar comigo